Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fico impressionado com a coragem dos generais de Jair Bolsonaro. Eu me refiro ao general de pijama Augusto Heleno, aquele que deu um murro na mesa contra o Lula, com raiva do Lula. O Heleno que gostava da porrada verbal em jornalista. Tá com medo de enfrentar os deputados e senadores na CPI. Isso aqui foi um corte, viu? Pois é, tá com medo, tá com medinho, Heleno. Cadê tua coragem, rapaz? Mas o doutor Cristiano Zanin Martins, ministro do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão avassaladora. E o Heleno vai ter que comparecer na CPI. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, canal Portal Clique Política, eu conto com você. Se inscreva e ative o sininho. Vamos bater a meta dos 700 mil inscritos. Tá uma meta difícil, sofrida. Mas a gente segue com muita fé. Vejo matéria que foi trazida com absoluta exclusividade, pelo jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247. O Heleno foi convocado pra depor na CPI como testemunha. Entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal pra correr da sabatina, da oitiva, correr. Um fujão com medo, só que caiu nas mãos de um ministro constitucionalista, o doutor Zanin. E o doutor Zanin disse assim pro Heleno, nananina não, vai ter que comparecer, vai ter que dar a cara a tapa. Marcelo Auler trouxe a informação, como eu frisei pra vocês, dando conta de que o ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de Heleno para não comparecer à sessão desta terça-feira, dia 26. Vejam só, a única coisa que o Zanin fez foi seguir o entendimento do Supremo, porque as decisões do ministro Cássio e do ministro Mendonça foram decisões autoritárias, inconstitucionais. Decisões que invadiam a competência do parlamento brasileiro para livrar alguns acusados de golpismo, eles simplesmente disseram, podem ficar em casa, não precisam ir. Uma afronta ao parlamento. Zanin moraliza o Supremo com essa decisão. Ele apenas disse o seguinte, e aqui eu abro aspas em relação ao Heleno, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo, ou em sua incriminação. O paciente, na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos, escreveu Zanin, relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo, em sua incriminação. Assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observado os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Por que é que eu digo com muita viemência que o doutor Zanin moraliza o Supremo? Porque as decisões do Cássio e do André Mendonça são, repito, autoritárias e mancham a imagem do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes foi o responsável por barrar o golpe de Bolsonaro. Mas o Supremo não pode invadir a competência de outros poderes, como foi o caso do Cássio Nunes e do André Mendonça. Chega a ser vergonhoso e nós tomamos conhecimento que os demais magistrados da corte ficaram constrangidos com as decisões tomadas recentemente pelo Cássio e pelo Mendonça. A CPI vai acioná-los no Conselho Nacional de Justiça. Então o doutor Zanin diz o seguinte, o senhor é obrigado a ir. Mas caso alguma declaração seja para lhe incriminar, o senhor pode ficar em silêncio. Ou seja, se o Heleno ficar calado, aí a gente vai dizer o seguinte, tem culpa no cartório esse camarada. Parabéns ao doutor Zanin pela decisão. Parabéns por moralizar o STF. E, de uma certa forma, que essa decisão sirva de exemplo para o senhor Cássio, para o senhor André Mendonça. Não manchem a imagem do Supremo Tribunal Federal com decisões autoritárias. Respeitem o Parlamento Brasileiro. O Supremo Tribunal Federal não pode tudo. Vocês, aliás, não podem tudo. Tá certo? O ministro Alexandre de Moraes trabalhou dentro da lei. Então respeitem a lei vocês. E o Heleno se tá com medinho? Paciência. Vai ter que enfrentar os deputados e senadores. O valente general Heleno. Se você colocar na balança o Lula, e pode juntar Bolsonaro e esses generais todos, eles não têm 10% ou 5% da coragem que o Lula tem. Porque o Lula foi pra Curitiba de cabeça erguida. Não baixou a cabeça. Enfrentou os seus algozes até o fim. Até provar que eles eram os verdadeiros criminosos. Forte abraço a todos vocês. E a luta continua, companheiros.